Quem tem sido bem, confira suas moedas. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Quem me conhece, meu nome é Welton Henrique, do canal Welton Novos Colecionadores. Estamos aqui para agregar conhecimento. Nós temos aqui a 50 centavos do ano de 2009, que traz na sua principal característica a tiragem de 300 milhões e 48 mil unidades. É uma moeda de tiragem alta. E essas moedas que têm essa tiragem expressiva, ela tem a tendência de agregar valores de acordo com seu estado de conservação. E são, em BC, muito bom estado de conservação. Soberta, a moeda que manteve 90% das características de confecção. E FC, a moeda genuína no estado de fruticum. Se caso você encontrar uma peça diferenciada com detalhes de cunhagem, com sobra de metal, reverso horizontal, disco descentralizado, essa moeda, mesmo com uma tiragem alta, ela vai ter a tendência de agregar bons alunos. Todos esses detalhes, que aqui eu acabei de falar, são três fatores muito importantes para se avaliar uma moeda. Tiragem, estado de conservação e o erro de confecção. No caso da nossa moeda da direita, é uma peça que tem reverso e anverso nota 10, sem erro de cunhagem. A nossa moeda da esquerda é uma peça que tem o reverso nota 10, mas o anverso com o efeito sobra de metal, que na realidade é o cunho quebrado. Acontece após centenas e centenas de milhares de batidas. O cunho trinca, racha e quebra. Vamos conhecer os valores dessas duas moedas, que são aparentemente iguais, mas distintas pelo erro de confecção. Antes, primeiramente, eu quero falar em questão de valores. Não depende da sugestão de catálogo, depende do mercado, onde a moeda tem que trabalhar. Com oferta e procura, ou com oferta grande procura. Se isso não acontecer, a moeda não entra dentro do mercado com uma força de comercialização. É muito importante a gente saber a lei do mercado. No caso da nossa moeda de R$ 0,50, no ano de 2009, o catálogo sugere para a peça nota 10, R$ 2,50 para a MBC, R$ 12,00 para a soberba e R$ 25,00 para o estado genuíno, A nossa peça com o defeito cunho trincado e quebrado, o catálogo sugere de R$ 5,00 a R$ 200,00. Para essa peça, no mínimo, de R$ 40,00. Mais uma peça especial, dentro da nossa numismática, com o defeito cunho quebrado, fazendo o efeito sobra de metal. Pegou uma peça em circulação? Estude os seus detalhes diferenciados, os seus fatores que possam agregar valores dentro do mercado. Você que chegou até aqui, obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança. E sucesso a todos dentro do universo fantástico que se chama numismática. A ciência que estuda moedas e medalhas. A arte de colecionar e transformar o ordinário no extraordinário. Saúde, paz e sucesso. Vamos que vamos! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti